Olá, aqui é o Charles. Seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa série sobre finanças. E antes da gente começar o conteúdo de hoje, tem uma coisa que eu preciso te explicar, que é o fato de que quando você chegar numa empresa para fazer um trabalho de consultoria, é quase certo que você vai encontrar algum tipo de sistema de controle. Dependendo do tamanho da empresa, esse sistema pode variar de uma planilha simples lá no Excel até um sistema RP bem avançado. O fato é que os recursos de apoio à decisão empresarial, esses recursos eletrônicos, como sistemas RP, planilhas e outros sistemas de controle, eles atualmente são muito acessíveis. Então é quase certo que você vai encontrar isso lá. E o empresário tem já algum suporte no que se refere ao registro das informações financeiras. O seu papel como consultor não é chegar lá e ficar fazendo contas para o empresário. Você tem que apresentar para ele números com base no que ele tem de registro lá, no sistema de apuração de custos dele, no sistema RP, na planilha, seja lá qual for o recurso que ele utiliza. Você precisa apresentar para ele números que o apoiem na tomada de decisão. Inclusive, verificando se esses sistemas que os empresários estão usando, esses que você eventualmente pode vir a atender, se eles estão configurados da maneira correta, se eles estão dando informações precisas, informações completas, se estão gerando relatórios úteis para o empresário. Tudo isso você precisa verificar, diagnosticar o sistema de apuração de custos do empresário, se aquele sistema RP que ele está utilizando, se está adequado, se está ajustado ao modelo de negócios do empresário. Os sistemas ERPs, eles têm modelos de apuração de custos, formas de apuração de custos diferentes. Alguns fazem o sistema de apuração de custos com base na curva BC, outros fazem por centro de custos. E essas variações precisam ser alinhadas com o modelo de negócio do empresário. E a única maneira de você dar esse tipo de suporte para o empresário, a única maneira de você diagnosticar se o sistema é bom para o empresário, se ele está gerando relatórios confiáveis, se o modelo de apuração de custos que o empresário está usando é bom mesmo para o tipo de negócio dele, a única maneira de você poder ajudá-lo nisso é se você entender a lógica desses números. Se você entende a lógica do ponto de equilíbrio, se você entende toda essa lógica e todos esses conceitos que giram em torno dos estudos sobre o ponto de equilíbrio, da análise do lucro, do volume, se você tem esse entendimento, você consegue sim dar um bom suporte para o empresário. Então, entenda que o que a gente está fazendo aqui não é uma coisa que você vai chegar lá na empresa e vai fazer essas contas lá para o empresário, não. Isso aqui tem o objetivo de melhorar a sua clareza, o seu entendimento sobre os conceitos, para que você possa fazer bons julgamentos na empresa que você está atendendo. Julgamento sobre o sistema de apuração de custos, julgamento sobre a forma como o empresário está formando o preço de vendas, a forma como o sistema dele está gerando os relatórios, tudo isso para você se debruçar sobre essas questões de maneira assertiva, primeiro é importante que você entenda esses conceitos e essa lógica que a gente está aplicando aqui. Nesse vídeo de hoje, o que nós vamos tratar é de como eu encontro, eu vou te dizer aqui, vou compartilhar com você, não existe um método absolutamente certo, claro, todo mundo tem o seu estilo, eu vou compartilhar com você aqui como é que eu faço nos meus atendimentos para identificar o ponto de equilíbrio no caso de uma empresa que tenha até 50 itens. Na aula passada, e se você não assistiu, eu te recomendo que você volte lá e assista desde o começo da série, mas a gente falou sobre como encontrar o ponto de equilíbrio, ou uma aplicação do ponto de equilíbrio para um único item, e isso dificilmente você vai encontrar. O normal é que você chega em uma empresa e ela tem lá vários itens. Mas uma coisa que você vai notar também é que toda empresa tem o seu carro-chefe. O que é que é o carro-chefe? É aquele conjunto de produtos que tem a maior expressão no volume de vendas. É aquele produto que é responsável pela maior parte do faturamento. Essa proporção vai variar de empresa para empresa, mas praticamente todas elas têm. E numa pequena empresa, ou pequena média empresa, com até 50 itens no seu portfólio, eu costumo usar essa técnica aqui que eu vou compartilhar com você. Então, vou te explicar agora exatamente como é que eu faço. Imaginemos o seguinte, eu fiz esse quadro pensando numa loja de roupa, uma lojinha, uma modinha, uma empresa comercial. E aí ela tem quatro produtos, perdão, ela tem três produtos que são carro-chefe, que são camisetas de malha, shorts, e aí são todas as variações de shorts. Ela tem blusas, blusas de tecido e os outros produtos. Por que é que eu separei aqui em quatro? Para te dar a perspectiva de que esses três são os que têm maior representatividade nas vendas, que têm maior representatividade no faturamento. Aqui em cima eu tenho a margem de contribuição, o custo fixo, que é o que eu quero encontrar para poder, a partir daqui, encontrar o meu ponto de equilíbrio. E eu tenho a estatística de vendas. Como é que eu tenho essa estatística de vendas? É a estatística que o empresário tem, ainda que ele não tenha nenhum tipo de sistema, ele provavelmente anota aquilo num caderninho. E ele tem a estatística de vendas. Então, com base naquilo que foi vendido durante os últimos três meses, ou com base no que foi vendido nos últimos seis meses, eu consigo elaborar uma estatística de venda e saber qual o percentual de cada um desses itens na venda total. Então, eu encontrei aqui nessa simulação que camisetas, a venda de camisetas é da ordem de 40%. Ou seja, 40% do faturamento dele, 40% das vendas dele, vem da comercialização de camisetas. Shorts são responsáveis por 30% das vendas e blusas são 20% das vendas. Todos os outros itens juntos representam 10% de tudo que ele vende. Então, esse é o quadro que a gente tem. Então, no caso desse aqui, que são vários itens, digamos que ela tem aqui 50 itens, esses três e mais outros 47 itens aqui. Como é que a gente vai fazer essa distribuição do custo fixo para encontrar o ponto de equilíbrio com base em cada um desses itens? É simples. Eu vou definir o meu ponto, o meu custo fixo, com base na estatística de venda de cada um dos produtos. Eu vou atribuir a cada um desses itens a responsabilidade de pagar parte dos meus custos fixos com base na estatística de venda, na mesma proporção. Então, como é que eu faço isso? Eu vou olhar aqui, por exemplo, camiseta. A camiseta tem 40% das vendas, tem uma importância de 40% na estatística de vendas. Eu vou pegar 40% dos meus custos fixos e vou atribuir essa responsabilidade à venda de camisetas. Então, 40% de R$ 50 mil vai dar R$ 20 mil. Vamos supor que aqui seja R$ 1 mil, tá? R$ 20 mil. Vou botar aqui os zeros. R$ 20 mil. R$ 15 mil dos meus custos fixos devem ser pagos pelas camisetas, ou seja, pela venda de camisetas. E aí eu vou fazer o mesmo aqui, tá? 30% das minhas vendas vem de shorts. Então, eu vou atribuir a responsabilidade de 30% dos meus custos fixos aos a venda de shorts. Então, 3 vezes 5, 15. Aqui eu vou ter R$ 15 mil. R$ 15 mil dos meus custos fixos devem ser pagos aqui pela venda de shorts. E o mesmo vale para blusas, né? 2 vezes 5, 10. Então, eu vou ter aqui R$ 10 mil que devem ser pagos. E os outros produtos devem pagar R$ 5 mil. 10% de R$ 50 mil. R$ 5 mil. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho aqui o seguinte. Quatro situações, quatro situações em que eu conheço a margem de contribuição de cada item. E tenho o custo fixo de cada item. O que é que eu tenho que fazer agora? Eu preciso encontrar a quantidade de equilíbrio de cada um desses itens. Ok? Então, veja só. Nós já aprendemos que para encontrar o ponto de equilíbrio, eu preciso usar essa fórmula aqui, tá? Custo fixo dividido pela margem de contribuição. Se eu aplicar essa fórmula em cada um desses itens, eu vou descobrir quantos eu tenho que vender de cada um desses itens para poder pagar meus custos fixos. Deu para entender a lógica? Vamos pegar, por exemplo, aqui, camisetas. Se eu pegar aqui, qual seria a quantidade de equilíbrio para camisetas? Qual é o custo fixo que eu atribuí para a camiseta? 20 mil, porque é 40% do meu custo fixo total. Eu dei essa responsabilidade para as camisetas. Então, eu vou botar aqui, custos fixos, 20 mil. Dividido pela margem de contribuição. Qual é a margem de contribuição da camiseta? 100 reais. Isso aqui também é uma informação importante que eu coloquei. Você obtém isso aqui comparando o custo com o preço de venda, junto com o empresário. Olha, você compra por quanto e vende por quanto? A diferença é a margem de contribuição, como a gente já viu, né? E eu descobri que ele me disse lá que camiseta 100 reais é a margem de contribuição. Então, eu divido aqui 20 mil por 100 reais. E eu encontro que para pagar 20 mil reais de custo fixo com a venda de camisetas, eu preciso vender... Corta esse zero, esse zero, com esse zero, com esse zero. 200 camisetas. Tá? Então, essa que é a lógica. Agora, eu preciso fazer o mesmo com cada um desses itens. E na hora que eu fizer isso com cada um desses itens, cada um desses quatro, e não é uma coisa muito trabalhosa de fazer, né? Que são só quatro... Eu dividi em quatro itens, embora sejam 50. Na hora que eu faço isso, eu encontro quanto eu tenho que vender de cada um desses para encontrar o meu ponto de equilíbrio pagando 50 mil reais de custo fixo. Então, essa é a lógica, tá? Então, é isso que você tem que ter em mente. Só lembrando que quando você chegar na empresa para fazer um trabalho, ainda que o empresário tenha algum tipo de controle muito rudimentar, que seja num caderninho e tal, você precisa entender essa lógica para orientá-lo lá como implantar um sistema de controles, que tipo de ERP é mais adequado para a empresa dele, ou se ele vai usar uma planilha, o que é a melhor solução para ele com base no tipo de itens que ele tem lá. Aqui nós fizemos a identificação do ponto de equilíbrio para uma empresa que tem até 50 itens. No próximo vídeo, a gente vai ver como é que a gente faz isso para uma farmácia, por exemplo, que tem muitos itens, né? Ainda mais agora com esse conceito de drugstore, você chega na farmácia, a farmácia tem milhares de itens lá. Então, é preciso... não dá para fazer desse jeito. É uma outra metodologia para se fazer. De qualquer forma, é preciso que você entenda nesse momento que para orientar o empresário no melhor sistema ERP, na forma como ele apura os custos dele, você precisa entender essa lógica para poder conversar com ele de igual para igual numa linguagem que ele entenda. Não é seu papel chegar lá e fazer essas contas para o empresário. Isso aqui, o papel disso aqui que nós estamos trabalhando nessa série, é didático, tá? O objetivo disso é que você entenda, que você tenha cada vez mais clareza sobre esses conceitos para poder ajudar o empresário que você está atendendo a tomar boas decisões. Nos vídeos que a gente vai ver na sequência, tá? À medida que a série for avançando, a gente vai ver outras aplicações disso daqui e como isso serve de embasamento para tudo mais dentro de um atendimento na área financeira. Ok? Então, por hoje era isso. Muito obrigado por me assistir. Um grande abraço e até a próxima.